Olá menina, os materiais que vamos usar para fazer a nossa blusa vai ser, eu utilizei o fio Charme, vamos precisar de dois novelos e meios, quem for fazer com o fio Charme, a agulha número 3 Soft e tesoura para o arremate. Quem for fazer com outro fio, eu não vou saber dizer qual a quantidade de fio que você vai utilizar, quem for fazer com a Anho, com a Cleia, eu não vou saber qual é a quantidade de fio que você vai usar, então, você vai fazendo, você vai vendo quanto você vai precisar. Para fazer nessa medida que eu fiz, que é uma M, eu fiz uma M na medida do meu corpo, que serve para mim, então, eu usei dois novelos e meio da linha Charme, se você for fazer uma medida maior com outro fio, eu aconselho você a usar a fita métrica, para você tirar a medida da cliente, que assim você não vai errar, certo pessoal? Vamos lá então. Vamos lá, vamos dar início. Fazer a laçada inicial e vamos fazer 170 correntinhas. Eu vou fazer as minhas e já volto. Fiz aqui as minhas correntinhas. Vamos corrigir aqui a trança para ficar certinho. Na hora de fazer, de emendar aqui. Vamos vir aqui na primeira correntinha que a gente iniciou. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas. Na correntinha seguinte, vamos fazer um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. Vamos fazer sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos pular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo. Na oitava correntinha, vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer mais três pontos altos juntos. Um em cada correntinha. Repetir as sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos contar novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na oitava, vamos repetir o bloquinho com três pontos altos. Um em cada correntinha. A gente vai fazer essa repetição nessa carreira até o final. Vai dar vinte bloquinhos de três. Eu vou fazer a minha e já volto. Terminei aqui a minha volta, meninas. Vamos prender aqui no terceiro. Na terceira correntinha. Fizemos pra subir. Aqui, vamos subir duas correntinhas. Vamos fazer... A metade do ponto. Vamos fazer novamente a metade de um ponto. E vamos puxar as três laçadas de uma vez. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos na quarta correntinha aqui das sete que fizemos na carreira anterior. E vamos fazer três pontos altos. Esses você vai fazer todos na mesma correntinha. Eles vão ficar juntos. E vamos fazer três correntinhas novamente. Vamos fazer um ponto alto. Não, aliás, desculpa. Metade do ponto alto. Mais uma vez a metade. E repetir novamente a metade. E vamos puxar todos de uma vez. Olha como tá ficando. Vamos fazer três correntinhas. E repetir novamente. Na quarta correntinha das sete. Mais três pontos altos. Tudo junto na mesma correntinha. Vamos fazer mais três correntinhas. E vamos fazer da mesma forma. Metade. Mais uma vez a metade. E vamos puxar todos juntos. E essa carreira vai ser essa sequência. Você vai repetir isso até o final. Eu vou fazer a minha e já volto. Olha que menino. Terminei a minha segunda carreira. Então, vamos lá. Aqui as três últimas correntinhas. Para a gente vai prender aqui no último pontinho aqui, ó. Onde a gente tirou aqui os três. As três laçadinhas juntas. A gente vai prender. A gente vai caminhar agora com um ponto baixíssimo. Até... O primeiro ponto alto desses três aqui. Aqui a gente vai fazer... Aqui a gente vai fazer... Aqui a gente vai fazer um ponto alto sobre ponto alto desses três aqui. Um para cada um. Ficar com um bloquinho de três. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos repetir aquela primeira carreira que a gente fez. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete. E repetir novamente três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A sequência dessa carreira vai ser essa. Três pontos altos, sete correntinhas. Três pontos altos, sete correntinhas. Eu vou fazer a minha e já volto. Bom, minhas, terminei aqui. Mais uma carreira. Vamos prender aqui na terceira correntinha que fizemos para subir. Ponto baixíssimo. Vamos subir duas correntinhas. E vamos repetir aquela mesma sequência. Laço uma vez a agulha. Vou puxar só a metade. Não vou terminar de fazer o ponto alto. Novamente. Puxo só a metade. Puxo só a metade. E puxo os três juntos. Formou aqui o detalhe desse ponto. Vamos fazer mais três correntinhas. que a gente vai repetir aquela mesma sequência da carreira anterior, da carreira, da segunda carreira. Fazer os três pontos altos juntos. Três correntinhas. Três correntinhas novamente. Novamente. Laçar a agulha uma vez e puxo só a metade. Laça novamente. Puxando somente a metade. Mais uma vez. Vamos puxar a metade e vamos puxar todas de uma vez. Repete. As três correntinhas, os três pontos altos juntos. Essa carreira vai ser essa sequência aqui. Vocês vejam que tá formando o detalhe. Tá vendo? Isso aqui já tá formadinho. Então, essa sequência vai, esse detalhe aqui da blusa, essa parte aqui da blusa, vai ser somente essa repetição. Você vai fazer essa carreira com três pontos altos, sete correntinhas, que é pra iniciar. Depois, você vai fazer puxando somente a metade do ponto. E tirando os três juntos de uma vez, faz três correntinhas e três pontos altos na quarta correntinha daquelas sete que a gente fez pra dar espaço aqui da primeira. E mais três correntinhas. E repetir isso aqui. Vai ser essa repetição até o tamanho ideal da sua blusa. Ou, se você quiser, do mesmo tamanho da minha, vamos fazer essa sequência por 18 carreiras. Vai repetindo as carreiras até chegar em 18. Eu vou fazer as minhas e já volto pra gente continuar. Olha só, minha, eu fiz aqui as minhas 18 carreiras. Olha como ficou o detalhe desse ponto. Ele vai formando um desenho, ó. Ficamos com nove bloquinhos desse. Contando com esse aqui, que só tem a metade, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, a gente vai mudar o ponto. Terminei aqui a minha terceira. As três correntinhas pra finalizar essa carreira. Venho aqui em cima, naqueles três pontos altos que a gente fez e tira todos juntos. Faço um ponto baixíssimo. Vou fazer duas correntinhas pra dar altura. E vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vamos fazer meio ponto alto em cima desse bloquinho de três correntinhas. Vamos tirar aqui todos juntos. Vamos continuar com sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Novamente, meio ponto alto em cima do bloquinho de três. Que foi tirada todas juntas de uma vez. Novamente, a repetição. Uma, três, quatro, cinco, seis e sete. E repetindo meio ponto alto em cima do bloquinho. E vai ser isso. Esta carreira vai ser essa sequência. Você vai fazer duas correntinhas pra dar altura. Sete pontos... Sete correntinhas de espaço. Meio ponto alto em cima do bloquinho. Sete correntinhas de espaço. Meio ponto alto em cima do bloquinho. Sete correntinhas de espaço. E assim você vai fazer por toda a volta. Eu vou fazer a minha e já volto pra gente continuar. Finalizei aqui a minha volta das correntinhas. Fiz as sete correntinhas de espaço. E vou fazer a emenda aqui. Vamos contar uma, duas. Na segunda correntinha, que foi aquelas duas que a gente fez pra dar altura. Vamos fazer um ponto baixíssimo. E vamos caminhar com o ponto baixíssimo por três correntinhas. Pra gente chegar até o meio dessa... Dessas correntinhas aqui, daquelas sete. Aí, vamos fazer... Um ponto baixo e mais uma correntinha pra dar altura. E vamos contar novamente. Sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Repetir a mesma sequência. Meio ponto alto no meio do bloquinho seguinte. Mais sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vamos fazer meio ponto alto no meio das sete correntinhas anterior. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Terminei aqui mais uma carreira, meninas. Vamos fazer a emenda aqui na segunda correntinha. Da mesma forma, com ponto baixíssimo. Caminhar três correntinhas e começar tudo novamente. Vamos fazer essa sequência de carreira por cinco carreiras. A gente tem duas, eu vou fazer mais três e já volto pra gente continuar. Olha só, meninas. Terminei aqui a minha cinco carreira de correntinhas. Pode ir vendo que ela já vai pegando um formatozinho assim mais detalhado. Abertinho. Agora, a gente vai prender aqui na segunda correntinha, né? E agora a gente vai mudar o ponto novamente. Vamos subir três correntinhas. Vamos fazer dez pontos altos dentro desse espaço. Três, seis, sete, oito, nove e dez. Feito os dez, vamos prender no próximo espaço com um ponto baixo. Fizer três correntinhas. Dentro do mesmo espaço, vamos prender novamente com um ponto baixo. Mais três correntinhas. Vamos prender no outro espaço com um ponto baixo. E já vamos preencher novamente com dez pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. E dez. Repetir novamente. Vamos prender no próximo espaço com um ponto baixo. Fazemos três correntinhas. Então, vamos prender novamente no mesmo espaço com um ponto baixo. Mais três correntinhas. Vamos prender no espaço seguinte. E vamos já fazer dez pontos altos novamente. A sequência dessa carreira vai ser assim. Dez pontos altos. Prendemos com um ponto baixo. Três correntinhas. E prendemos novamente no mesmo espaço com um ponto baixo. Três correntinhas e prendemos no espaço seguinte com um ponto baixo. E já vamos pro próximo espaço com os dez pontos altos. Gente, eu vou fazer a minha e já volto pra gente continuar. Terminei aqui, meninas, a minha carreira. Tem um detalhe aqui. No final, nos dois últimos bloquinhos. Não dá pra fazer aquelas três correntinhas de espaço em dois bloquinhos separados. Então, eu fiz somente um. Eu coloco as duas no mesmo bloquinho. Esses dois últimos vai ter que ser assim pra poder dar certo. Só que no resultado final da blusa não interfere em nada. Não dá diferença nenhuma. Então, vamos para a próxima carreira. Vamos prender aqui na terceira correntinha do ponto alto. Vamos fazer três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. E mais três correntinhas pra gente fazer um ponto picô. Fechamos com um ponto baixo. Vamos para o próximo ponto alto. Fazer novamente um ponto alto e três correntinhas. E fechar no ponto picô. A gente vai fazer essa sequência sobre todos esses pontos altos. Vou fazer o meio e já volto. Fiz aqui os meus, vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos picôs sobre dez pontos altos. Porque no último ponto alto a gente não faz o picô. Já vamos prender com um ponto baixo naquele espacinho das correntinhas. E fazer três correntinhas. E prender no outro espaço de três correntinhas. E vamos repetir novamente. Um ponto alto com um ponto picô. Um ponto alto com um ponto picô. E essa volta vai ser isso. Vai ser essa sequência. Um ponto alto e um ponto picô. E aqui eu prende com um ponto baixo no espaço de correntinhas. Mais três correntinhas. E prende novamente. E repete. Vamos repetir por toda a volta. Eu vou fazer a minha e já volto. Terminei a minha carreira. Agora, a gente vai para a próxima carreira. Vamos prender aqui. Na terceira correntinha. Desculpa. Vamos prender na terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo. Vamos subir duas correntinhas. E vamos fazer um ponto alto. Pegando aqui, ó. Pela frente desse ponto alto. Da carreira anterior. Três correntinhas. Pulamos um. Vamos para o próximo. Mais três correntinhas. Pulamos um. Vamos para o próximo. Mais três. Vamos repetir até fazer todos. Vamos parar neste. No último, a gente não faz. Ficamos com um, dois, três, quatro, espaço. Sem correntinhas. Sem dar espaço. Vamos para o próximo. Do outro leque. Repetir novamente. Tudo novamente. Um, dois, três. Viu como é que ficou aqui? Que você não dá espaço nenhum. Vai ficar já juntinho aqui. E essa carreira vai ser essa sequência. Três correntinhas para dar espaço. Fazendo um ponto alto. Pegando por trás aqui do ponto alto da carreira de base. E vamos fazer assim por toda a volta. Eu vou fazer a minha e já volto. Terminei, amigas, aqui a minha carreira. Agora, a gente vai prender aqui naquelas duas correntinhas que a gente fez para iniciar. A gente vai prender aqui, ó. Na última, na segunda. Ponto baixíssimo. Prendemos. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. E vamos fazer um ponto alto bem aqui, no mesmo lugar. Pronto. Agora, vamos prender no próximo intervalo com um ponto baixo. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos prender no próximo intervalo com um ponto baixo. Novamente, mais três correntinhas. Prender novamente. Mais uma vez. Chegamos aqui no encontro dos leques. Então, a gente vai fazer um ponto alto. Quatro correntinhas. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Vamos prender novamente no espaço seguinte. E repetir a mesma sequência das correntinhas. Três correntinhas. Prende com um ponto baixo. Três correntinhas. Prende com um ponto baixo. Fazer mais uma vez aqui no encontro. Um ponto alto. Quatro correntinhas. E mais um ponto alto. Então, essa carreira aqui vai ser essa sequência. Vou fazer a minha e já volto. Terminei aqui, meninas. Mais uma carreira. Que a gente vai prender na terceira. Um, dois, três. Terceira correntinha. Fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer três correntinhas. Que equivale a um ponto alto. E vamos começar o leque novamente. Vamos fazer dez pontos altos nesse espaço. Um, dois, três, seis, oito, nove, e dez. Vamos prender no próximo espaço com um ponto baixo. Três correntinhas. Prender novamente com um ponto baixo. Três correntinhas. Prender novamente com um ponto baixo. E os dez pontos altos novamente. Então, essa sequência aqui é a mesma dessa primeira carreira. Depois, você só vai repetindo. Você vai repetir essa, essa. Vamos fazer esses lequezinhos por quatro carreiras. Quatro. Quatro camadinhas de leques. Correto? Eu vou fazer todas as minhas carreiras. Minhas quatro camadas. E volto pra gente dar continuidade. Olá, meninas. Terminei aqui a minha quarta carreira. Dos lequezinhos. Olha como ficou. Aqui, a parte de baixo da blusa já tá pronta. Se você for querer fazer uma saia ou um vestido, você dá continuidade. Só vai aumentando. Então, eu já vou arrematar aqui a minha, né? Vamos prender aqui na terceira correntinha aqui. Um ponto baixíssimo. Faz mais uma correntinha. E vamos arrematar. E é isso. A parte de baixo da blusa está prontinha. Agora, vamos continuar a parte de cima aqui da blusa. Vamos pegar o fio. Vamos pegar qualquer lado, qualquer espaço dessas correntinhas aqui. Você vai introduzir a agulha aqui na quarta correntinha de espaço. Vamos fazer mais duas correntinhas pra dar altura. E mais três pontos altos. Mais dois pontos altos. Vamos ficar com três no total. Desta forma. Mas, vamos fazer agora três correntinhas. E vamos terminar esse desenho aqui, ó. Que nós tínhamos iniciado no meio, na carreira do meio. Agora, a gente vai terminar ele. Daquela forma lá de... Dá uma laçada na agulha. Tira somente a metade do ponto. Laça novamente, tirando somente a metade. E mais uma vez. E vamos tirar todos de uma vez. Mais três correntinhas. Na quarta correntinha das sete, você vai fazer três pontos altos. Três correntinhas. Vou fazer mais uma vez com vocês. Tiramos todos juntos. E essa carreira aqui vai ser essa sequência. A gente vai terminar esse desenho aqui. Que tinha ficado só mesmo com duas carreiras. A gente vai... Tá vendo que já formou aqui, ó. Eu vou fazer a minha carreira e já volto pra gente continuar. Tá vendo?